Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos de alguns youtubers que foram interrompidos por alguma coisa sob natural Então bora lá então gente, bora lá então Esse é o primeiro vídeo que foi interrompido pelo zap, que é o vídeo do slime, então vamos reagir com vocês nesse vídeo Fala galera, beleza? Aqui é o Enautinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês um super slime, super épico e super legal Um slime de bebidas, sim galera, um slime de bebidas, sim, aqui um suco que nós vamos fazer o slime Temos aqui um energético que nós também vamos usar pra fazer o slime Mas antes, eu já queria pedir pra você que tá assistindo, deixar o seu gostei Vamos no que tá batendo esse vídeo, 100 mil likes, que é muito importante Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo aqui desse canal E se você não me segue no Instagram Nós precisamos de uma colher Uma colher Olha só uma colher também Precisamos agora de um pote Então vamos pegar um potinho agora O potinho deve estar por aqui Olha aqui Olha aqui Não 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 é possível Enaldo 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 Mede Como xviro Desculpa essa atrasada gente É que eu parci num momento errado Mas que.. Como xviro foi interrompido Pelo japon Agora vamo ver outro vídeo Esse é o posto vídeo Do painho Nesse vídeo eles vão acampar E eles são interrupidos por alguma coisa sob o material Um monstro O mundo conhece Ou se você não conhece, assiste lá no canal É só escrever Mateus Painho ou Painjeiro E escrever monstro Depois Aí aparece Mas gente, vamos assistir então Ele ser interrupido Ele ser interrupido lá na companhia Na companhia Na cabana Vamos lá ver então Mas isso aqui é a sobrevisa Agora é hora das histórias de terror Era uma vez Um gato xadrez Era uma vez Um gato xadrez Vai que acontece alguma coisa que essa cabana Eu não confio Eu vou tentar dormir lá Vou deixar a câmera gravando E é isso aí guys Como esses vídeos gente? Essa tela tá escura Esse é o monstro Porque já sabia Eu vou mostrar outro vídeo Eu desprezei que ele tá gente Mas gente Pra finalizar bem o vídeo Vou fazer aqui o vídeo do Nicolas Esse vídeo não foi bem o vídeo Foi só uma noite qualquer Que ele falou Ele nem tava gravando o vídeo Mas a câmera tava ligada Ou seja Pode ser que isso Não seja o vídeo Mas seja o equipe E esse equipe foi interrupido Pelo palácio Então vamos reagir juntos Tá gente O que aconteceu? Por que a luz tá focando bem aqui? Que estranho Mas o mais estranho É isso aqui O que que tá acontecendo gente? O que que é essas velas? Creio Deixa eu sair daqui Que pesado Se tiver de graça O que que é isso? O que que é isso? Bom gente Se você viu Esse é o vídeo gente Esses são os monstros né Que aparecem Bom gente É isso É esse o vídeo Se você Se você tem Mais Se tem mais Se tem monstros Caída Eu não mostrei Deixa o like Para a parte Parte 2 E se você quiser Que eu gravo Outros vídeos Desse jeito Eu falando Da teoria Deixa E se você quiser